Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Fernanda, tenho 30 anos, moro aqui no interior de Minas Gerais, trabalho com fotografia aproximadamente uns 9 anos e há 3 anos resolvi me dedicar a fotografia de gestante, newborn e família. Sempre tive o desejo de trabalhar com fotografia newborn, só que fiz alguns workshops, alguns cursos, mas sempre vinha com aquela dúvida, já trabalho com fotografia newborn, mas sempre com muitas dúvidas, muita dificuldade de desenvolver uns ensaios muito longos, sabe? Onde a mãe cansava muito, o bebê cansava muito e a gente não conseguia desenvolver aquele ensaio bacana, tinha muita dificuldade de desenvolver o meu trabalho como empresária, né? E esse treinamento newborn que eu adquiri deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu entrei pra essa família, né? A família da Bel e eu me sinto hoje muito realizada por estar fazendo o curso e estar adquirindo tanto conhecimento nesse curso, gente. A minha dificuldade maior era posicionamento, entender o bebê, era ter o meu estúdio como empresa. Então, hoje eu posso dizer pra vocês que eu me sinto muito realizada por poder entender esse universo, né? Que é o universo de fotografia newborn. Através do curso, aprendi a precificar o meu trabalho, diminuir tempo de sessão, que era um tempo muito, gente, era muito longo, era muito cansativo e acabou que com o treinamento newborn a gente aprende tudo. É sensacional, assim, foi um divisor de águas na minha vida, tanto que na parte do financeiro eu não tinha ninguém que cuidava pra mim e acabou que eu fiz uma proposta pro meu noivo, ele veio trabalhar comigo. Quando eu descobri, né? Tava buscando um curso legal pra fazer e quando eu descobri a Bel, eu mostrei pra ele, mostrava as lives, fazia ele participar das lives comigo e a gente juntos decidiu, né? Arrumar esse dinheiro, arrumar, na verdade, o cartão pra poder dividir esse curso e a gente tá fazendo. Nós fazemos hoje o curso juntos e a gente coloca em prática dia a dia e nós temos visto o resultado é muito certo. Se a gente faz passo a passo ali que ensina no curso, o resultado vem e é fantástico. Eu vou colocar alguns slides aí do nosso antes e depois do curso. Vocês vão, assim, gritante a diferença, vocês vão achar, ó, é completamente diferente. A gente acaba, né, aprendendo a ter uma visão completamente diferente desse ensaio, que é um ensaio muito lindo, aprende a fazer foto de família, aprende a fazer posicionamento, a hora certa de beber, mamar, dormir, ordens de começar o ensaio, finalizar. A gente aprende muito sobre empresa, que é muito importante também, porque não é só ter um estúdio, né? Você tem que tratar o seu estúdio como uma empresa, você precisa ter tempo pra você, pra sua vida normal, né? A sua vida particular. Então, hoje eu tô aqui mesmo pra falar que essa experiência de estar no treinamento newborn, de fazer parte dessa família, é incrível, eu tô muito realizada. A gente não tinha condição nenhuma, é um período muito difícil pra gente hoje, principalmente por causa da pandemia. Mas só a gente tá aqui hoje e ver que valeu a pena cada centavo que eu investi, é muito gratificante pra mim. Então, eu tô aqui hoje pra dizer que todas as minhas dúvidas que eu tinha em relação ao newborn, todas as minhas dúvidas que eu tinha em relação a abrir um negócio e dar certo esse negócio, a gente meteu a cara, perdeu o medo, e hoje eu tô aqui pra dizer que somos uma empresa, uma empresa que trabalha muito, que tem muitos ensaios, e eu vou mostrar o antes e depois aqui pra vocês. E aí 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 E aí